E aí, galerinha do Prevup, aqui é a professora Elisabeth, hoje eu vim para a academia para falar sobre o phrasal verb, tá? O phrasal verb são aqueles verbos formados com palavras compostas, então a gente vai ter um verbo junto com uma preposição formando um novo verbo. Um exemplo disso é o verbo work. Work sozinho indica trabalhar, mas se eu colocar a preposição out, vira a expressão workout, que significa treinar, malhar, fazer exercício físico. Um outro verbo que a gente também consegue formar a partir do verbo work é o verbo workout. Work up significa preparar alguma coisa, planejar alguma coisa. Então, por exemplo, se eu estou na academia fazendo workout, o meu teacher, o meu professor, ele work up todo um plano de treino, training plan. Então, é interessante a gente perceber que esses verbos frasais ou phrasal verbs, eles são compostos justamente por verbos e preposições. E aí, fiquem ligados por quê? Esse verbo pode mudar o significado dependendo da preposição que acompanha, ok? Então, segue essa dica, continue estudando e a gente se vê na próxima.